Mas, projeto 2022, eu vou morar no Oqueã, eu vou morar. Vamos abrir a mansão de São Paulo, então, centro? É que eu te mato no circuito. Essa cidade, a cidade a gente cresceu, a gente passou a adolescência, Barcelona, temos aqui tortilha de batata, croquetas, bombas, tistora, essa é a nossa Barcelona. Pequenas vitórias, celebrando as pequenas vitórias da vida, é apenas uma cartão, uma tarjetinha, é, mas, porra, é um grande visor de água, sou residente da Europa, que chique. E aí, eu tinha gravado um vídeo uns dias atrás, é, dizendo que gente rica tem opções. Antigamente, as pessoas ricas, elas tinham, sei lá, uma casa na cidade, uma casa no campo, uma casa na praia. Hoje em dia, a tendência é você ter residência em um país, empresa no outro, domicílio fiscal no outro, e ter mais de um passaporte. Por quê? Porque a gente fica livre, independente de governos. E governos são tocados por políticos, e políticos são corruptos, entendeu? Querendo ou não, essa... E aí, beleza? Caralho, o maluco de entrega aqui me reconheceu no meio da rua. Bom, querendo ou não, essa tendência meio que foi captada também pelo pessoal do DeFi, Decentralized Finance, Finanças Descentralizadas. Que envolve aí, pessoal de criptomoedas, NFT, essas paradas aí. Mas, é uma vitória eu ter residência na Espanha. Esse cartão aqui abre muita porta. Eu posso fazer praticamente qualquer coisa aqui. Menos em hospital público. Mas, pra tirar esse cartão, eu tive que comprovar, tive que mostrar que eu tenho plano de saúde aqui. E o plano de saúde europeu é tipo 50 euros por mês, cobrindo tudo. Alguém já te entrevistou no teu próprio canal? Se alguém já me entrevistou no teu próprio canal, não, pai. Não, cara, ninguém... Então, hoje, o pessoal vai ver um outro lado, o lado empresário corporativo, diretor desse camarada aqui. Direto da onde, mano? Você fez as perguntas aí? Estão em Barcelona, né? Cara, isso aqui é sem roteirização, né? Estamos aqui na Praia da Barcelona, acabamos de gravar um... Foi um podcast, um talk show, foi o quê? Foi um papo gravado. Foi um papo gravado, não foi nem entrevista biográfica, nem nada. Felipe Neto tá aqui com a gente. E agora a gente vai andar perto dos iates. Sua meta, rapaz? 2022, o Rayan é iateiro. Morar, ir morar. Cara, o que eu quero é 1.1, 1.2 milhão. De dólar, de dólar, de dólar. O problema é manter, né? Tem, eu já posso comprar, mas eu tô ainda naquela, assim, putz... Sei lá, quebra alguma coisa, uma peça é 200 mil dólares, entendeu? E aí eu tô assim, hum... Se o Rolls Royce já me deu dor de cabeça... Imagina o iate. Imagina o iate, que pelo menos um rojete você dirigiu. O iate eu não sei. Então eu tenho que pagar, tipo... Tem que pagar o marinheiro. Tem que pagar 3 mil euros por mês pro marinheiro. Fixo, tá ligado? É, mas projeto 2022. Eu vou morar no Oqueã, vou morar. Então é isso aí, galera. O nosso rolê de hoje, que teve podcast. Ai, que triste. Cachorrinho com a patinha quebrada, olha. Pô, gostou de Barcelona, pai? Eu vou ter que vir com calma agora. Ah, é? É, é, você lembra que tu gostou de tanto pra vir aqui, explorar a cidade, assim... Explorar a cidade, conexão com pessoas. Uma ponte pra ir pra rodar a Europa aí alguns dias. Que nem... Esse ano eu fiquei dois meses nos Estados Unidos. Talvez ano que vem, eu não sei como é que vai ser, eu fico aí um mês na Europa. Boa. Marcha. Milão. Milão, já foi? Milão a gente tem contato forte. Tem Milão. E Turim, é, a gente tem contato forte. Quanto que é o verão aqui, agora? Começa em maio, junho. Pega o Ibiza, precisa ir em Ibiza. Ah, então vou em Ibiza no meu barco. Até o verão de Ibiza eu vou ter meu barco. E aí? Em Manjuba? Ah, não, melhor que o Manjuba. O Manjuba tá em Montenegro. Mas aí precisa estar no shape, pai. Não adianta ter barco sem shape. E aí? Tirar aquela faixa. Missão 87? 87? E dá pra ter uma missão que se transforma em 8.7 milhões na conta, né? Dólar, né? Dólar? Euro? O que você quiser. E aí? Euro é melhor, é. 8.7, a missão. De hoje até o dia... Ah, é. Como se estivesse no zero hoje. Igual você falou, na mansão eu não posso ter acesso ao meu cartão Black. Eu vou ter limite a 2 mil por mês. Ou 8.7, o outro... 870... R$870,00. Dólares, dá quanto? Ah. Dá muito dinheiro, não, não. R$870,00. Dá 4.800,00, que eu não vivo 4.800,00, mas é um objetivo, meu. 870 dólares em um mês. E ele vai ensinar inglês pra galera lá? Ué, fudei pra São Paulo, cara. Vou, pô. A missão é aprender inglês, a galera lá aprende inglês... Ah, na verdade você é o contrário. É 8.7, você tem que subir pra... Tá maroma apresentando... Isso aí. Tá tocando maromba, rapaz. Dá pra ganhar quanto, quanto de músculo, mano? Você ganha uns 10 kg de massa aí, né? Quantos que eu sou tem? 770. Muito bom. Bom, a missão é essa aí, então, rapaziada. Vou mudar pra mansão maromba. Vou viver como um pobre mortal. 8.7 é um número forte aqui pra gente. 870, 8.7. Sem acesso ao meu cartão black. E vou botar o shape. De 95 pra 87 kg em 60 dias. E o tucano também. E o tuguro também. Acordei. Projeto 8.7. Projeto de monetização da música, youtuber. Ah, se tem uma musiquinha tocando lá em cima... Sua todo o canal. Sério? Tirou esse aí só por causa de uma musiquinha de fundo. Que tem o direito do cara. Ah, eu já pedi pra te ligar aí. Você pode quitar a música? Te explico por quê. Porque somos youtubers. E se sai música no fundo... Quita a... Ah, hã? Sim, sim, me quita. Me quita o vídeo. Graças. Não é muito espaço, mas tem os blocos. E aí, pai? Isso aqui é tendência, pai. Isso aqui? Tipo, mini, mini academia? Ah, na verdade, porque pandemia as pessoas não querem estar muito com muita gente. Na verdade, influenciou o futuro, um professor de educação física que assistiu... Se o próprio pastor... Cara! E ele não quer gastar o dinheiro do Smart Fit. Tá pensando o que eu tô pensando? É o resumo, pai. Vamos lá. Marcha. Quanto custa uma estrutura dessa, Brunão? Se apresenta primeiro. 320. Saiu, mais ou menos. Prazer. Prazer, sou o líder, treinador. 320 mil. Terapeuta. 320 mil, pois. Mas com a reforma de baixo. Não, só essa sala aqui, mano. Aqui saiu... Um milhão de reais vai ganhar, cara. Tu não vai usar tudo isso. No Brasil, não? Uma obra dessa, assim? Com equipamento, esse caralho? É, mas tu consegue os equipamentos de permuta, não sei o que. Mas aqui só dá pra tirar uma pessoa por vez. É, a gente faz duas, máximo. Por hora. Aí tem dois blocos de físio lá, dois blocos mais aqui, né? E a gente quer abrir três mais aí embaixo. É o resumo, pai. É, é uma profissão, não, de um empreendedor trabalha por conta e consegue fazer um trabalho diferencial pro aluno também. Tem só você, pai. Ou só você? Tem o Kleber da Quilin Esportes, do Brasil. Ah, vocês abriram aqui, tipo, mano. O Kleber é o físico da seleção brasileira de futebol salão, né? Você conheceu pelo Ferral, então? Conheci pela Bateria. Que jogava aqui no Barça, né? A gente fez uns trabalhos juntos com os outros atletas e antes de abrir aqui, quando surgiu a oportunidade, eu liguei pra ele pra perguntar qual era a ideia, né? O que eu podia fazer de formação. Aí ele quis abrir junto. Bora treinar, pai? Pensando que eu vou treinar. Oito e sete. Eu faço o mesmo do Eric. Então vamos. Bora. Tem que eu te mato no circuito. Gordo desse jeito? Meia hora de treino, pai. Bora. Fazer um circuito aí, pai. Fazer um circuito pra ele, eu vou matar aí. E aí, Eric? Por que você ficou rindo? Você ficou rindo? Porque você parecia uma... Morri, mano. Parecia uma menininha chorando, porra. É, cara. Faz essa série aí com ele aí. Mano, eu treino todos os dias, filho. Você vai morrer, cara. O Eric vai morrer também, se você fizer essa série com ele? Eu vou morrer, mas eu não vou... Na verdade, o dele tem que ser mais intenso. Mas por quê? O forte físico dele está mais preparado do seu. Aí ele falou com ele? Calma, eu falei o termo bem tranquilo, pai. Bem... Falei... Pai, tá gordinho, tá gordinho. Você jogou aonde, Eric? Óbvio, velho. Dançarino, pô. Respeita, dá uma aeróbica, caralho. E aí, pai? O que você achou aí do teu passeio de benchmark? Tudo na minha vida eu transformo o negócio, né? Então, eu já tinha... Porque aqui é uma parada de fisioterapia totalmente diferente do negócio que eu estou pensando. Mas deu para ver o espaço, né? Que a gente criou pouco espaço, pandemia. Eu acho que esse é o momento de investir em alguma coisa diferente e trazer aquela tendência que eu falei para você, que deixa as pessoas ricas, né? O que é que deixa a pessoa rica? Tendência. É você trazer algo novo e as pessoas te copiarem. Não você copiar alguém. Criatividade. Criatividade. Imagina se a gente trazer tudo isso, pô. Que gasto tem se a gente fizer algo... Você viu? O material para fazer um circuito é pouco. Pouco, cara. A gente pega um lugar, fica, o cara... Quando é que foi embora? Tem que ser perto do trabalho das pessoas. Não, Paulista, um estúdio desse tamanho, o cara 5 horas da manhã acordou. Começa das 5h à meia-noite. Só ver quanto dá para faturar, se for uma parada boa. Marcha. Marcha. Partiu? Partiu. Vamos para onde agora, Eric? Com o meu açaíazinho ali. Não vou fazer publicidade, não vou falar o nome. Não pagaram a gente e é meu. Valeu, Marcha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho